E está definida a empresa que vai operar o serviço de água e esgoto pelos próximos 30 anos em Palhoça. O Gabriel Prada tem os detalhes ao vivo. Oi, Gabriel. Bom dia, Lucas. Depois de um processo bem minucioso, que iniciou lá em maio, com a abertura da licitação para essas empresas interessadas em assumir os serviços lá em Palhoça, finalmente foi escolhida uma vencedora. Das quatro empresas que chegaram à fase de lances, o maior deles foi de 238 milhões de reais. E foi da empresa Aegia Saneamento, que agora então deve assumir esses serviços lá em Palhoça. A Aegia já existe há 14 anos e atende mais de 31 milhões de pessoas em 500 municípios em todo o país. Agora, Palhoça deve entrar também nessa lista. A empresa ainda precisa enviar toda a documentação, além também da proposta para esses trabalhos que vão ser realizados ali no município. Toda essa documentação vai ser analisada no dia 21 de agosto agora. E se tiver tudo dentro do acordo, do acordado, se tiver tudo certinho, a empresa, enfim, pode iniciar os serviços. Palhoça vai ter um investimento de um bilhão e meio para esses trabalhos, né? Para levar saneamento básico para toda a população. Porque atualmente 85% da população ali do município tem acesso à água, mas apenas 17% tem acesso a esgoto. Com isso, Palhoça deve se tornar o primeiro município do estado a se enquadrar no marco legal do saneamento, né? Que foi estabelecido pelo governo federal e que pretende aí eliminar gargalos nesse fornecimento de água, além de melhorar também a bauneabilidade nas praias e fomentar o turismo, além de incrementar também as atividades pesqueiras locais. Eu volto ao estúdio. Música